Eu sou muito mais tinhosa do que a Duda era A mão rosinha então, o pé rosinha então Vamos tomar banho, vamos? Bom banho? Que gostosa Lara, Lara Bota o pé aqui, o pezinho aqui, bota o pezinho aqui Bota o pezinho aqui, bota Dedinho, 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 dedinho Dedinho, isso não falta o dedinho